Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28 de maio, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia, claro que muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Gaúcho Correio do Povo, protestos se espalham em regiões que seguem inundadas há 25 dias. No jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul, Alquimia Sena, com crédito de 15 bilhões de reais para grandes empresas. E no estado de São Paulo, arroz importado terá rótulo do governo e preço tabelado. Destaque agora para as manchetes dos jornais que circulam na Bahia. Para começar com a capa do A Tarde, sociedade é alertada para denunciar abuso infantil. No jornal Correio, Bahia é líder nacional no ranking de mortes durante ações policiais. Na tribuna da Bahia, Rio é a sétima cidade mais perigosa do mundo. Salvador, a décima. E no diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Rosenberg representa o legislativo em entrega de honrarias no TCM. Agora as notícias internacionais, nesta última terça-feira do mês de maio. A gente começa com o jornal do Reino Unido, The Guardian. Tapua Nova Guiné. Imagens de satélite revelam a escala do deslizamento de terra, enquanto milhares de pessoas são instruídas a evacuar. No espanhol, El País, Colômbia. O país mais perigoso do mundo para os defensores dos direitos humanos. E no norte-americano The Washington Post, testemunhas oculares descrevem cenas horríveis após ataques israelense ao campo de Rafa. Hora da previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador e em outras cidades baianas. A gente começa com o campo formoso. A terça será de sol, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 18, máxima de 29 graus. Em Amargosa, Cidade das Flores, sol o dia todo. Algumas nuvens e pancadas de chuva durante o dia e à noite. Mínima de 16, máxima de 32 graus. Salvador, capital da Bahia, terá uma terça-feira de sol, com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Mas à noite, o tempo fica firme. Mínima de 22, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, véspera de feriado, com os destaques do Alba News para você. Sempre trazendo um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima terça. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.